Um rapaz banglandês de 15 anos foi encontrado vivo dentro de um container na Malásia após 5 dias trancado sem comida e água. Tudo começou no dia 12 de janeiro, quando ele estava brincando com amigos do porto de Chittagong, em Bangladesh. Entrou no container e adormeceu em sono profundo ao ponto de não perceber o equipamento sendo fechado. Ao acordar, gritou desesperadamente por socorro e sem ser ouvido viajou por aproximadamente 3.500 quilômetros no navio MV Integra, junto com outros aproximadamente 1.500 containers por três dias até chegar a Port Klang, na Malásia, no dia 15 de janeiro. Mas o desespero ainda não acabou. Somente dois dias depois, o container foi aberto. Vejam as imagens do rapaz fraco e desorientado saindo do container. Foi encaminhado a um hospital de Klang e depois teve providenciado a deportação para o país de origem, Bangladesh. E aí E aí E aí E aí